As mudanças são gradativas. Segundo a diretora da CETRANSP, as alterações no trânsito fazem parte de um projeto que abrange a revitalização do bairro todo. É um bairro antigo que contava com mão dupla de direção em vários trechos e com a implantação de binários, que nós denominamos, que são ruas paralelas com circulação oposta, isso nos facilita bastante para dar um conforto maior para a população. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Transportes, as mudanças são as seguintes. A rua João Batista da Rocha passa a ter mão única em toda a extensão, no sentido da rua Doutor Pedro Soares de Camargo para a Avenida 9 de Julho. A rua Professor Getúlio Nogueira de Sá também ganha a mão única de direção no sentido inverso da rua João Batista da Rocha, ou seja, da Avenida 9 de Julho para a rua Pedro Soares de Camargo. A rua Engenheiro Roberto Mangi passa a ter sentido único da rua Sebastião Mendes Silva para a rua Pedro Alexandrino. No trecho entre as ruas Sebastião Mendes Silva e Pedro Soares de Camargo não haverá mudança. O sentido da rua Hans Staden será da Sebastião Mendes Silva para a Francisco Pereira de Castro. Perto do local, a Praça Doutor Amadeu Ribeiro Júnior recebe sistema circular no entorno. E o sentido único da rua Doutor Sebastião Mendes Silva se prolonga até a rua Hans Staden. Os motoristas precisam ficar atentos, já que geralmente leva um tempo para se acostumar a mudanças como essas. A gente vai ter agentes de trânsito circulando, orientando, tem placas sinalizando. Então é uma situação de adaptação, acomodação mesmo da situação.